Ele é cantor, compositor e jornalista. Já criou canções em parcerias com Antônio Cícero e Dan Dieme. Lançou dois discos mais recentes, chamado Sem Medo Nem Esperança. Doutor Nogueira, seja bem-vindo ao programa Circuito. Obrigado, eu que agradeço o convite. Arthur, esse disco é uma expressão de liberdade tua e do teu pensamento sobre a música. Acho que sim. Sem Medo Nem Esperança tem isso, né? Isso é uma máxima latina que tem a ver com carpe diem, ou seja, com colher o dia, viver o presente. E esse agora tem a ver com liberdade mesmo, com poder gravar um disco só com canções minhas, que é uma coisa que pela primeira vez eu fiz, e gravar com os convidados que eu quis, compor com os parceiros que eu... Enfim, é um disco que tem a ver com liberdade, porque eu acho que essa ideia de Sem Medo Nem Esperança, o resultado dela é a liberdade, né? Como é que foi a produção desse trabalho? Como que eu tava envolvido ali? Tipo, foi feito pelo selo do Joia Moderna, né? Do Zé Pedro, mas teve toda uma turma contigo. Na parte musical, o Arthur Kunz, que é paraense também, do Estrobo, que produziu o disco junto comigo, e o disco teve co-produção do Marcelo Segreto, que é lá de São Paulo, da banda Filarmônica de Passarga, do Léo Sherman, que é a segunda parte do Estrobo, banda do Arthur, e do João Paulo Delgracias, que é um músico que eu conheci em São Paulo. Então, a gente produziu esse disco metade em Belém e metade lá em São Paulo. Primeiro eu fiz umas bases de voz e violão em São Paulo, com o Marcelo, depois eu vim para Belém, passei uma semana no estúdio com o Estrobo, com o Léo e o Arthur, depois voltamos e fizemos a pós-produção lá, eu e o Arthur. Gravamos cordas, gravamos coisas já em São Paulo. Então, essa equipe foi muito importante, eu acho, na busca da sonoridade que eu queria, que é uma sonoridade pop, eletrônica. Agora, do ponto de vista da composição, das parcerias de composição, tu já tem essa relação de longa data com o próprio Antônio Cícero, para te ajudar a pensar o teu fazer de criação em composição, né? Com certeza, porque o Cícero é mais conhecido como letrista, das músicas da Marina e tal, das parcerias com a Adriana Calcanhoto, só que o Cícero, ele é um poeta que também é filósofo, então eu acho que essa relação na vida dele é muito determinante, e para mim, ter esse contato com ele, ali foi muito importante para meio moldar o meu pensamento em relação a uma série de coisas. Fiz a letra mesmo para ele cantar, para a música dele, né? Truques. Mas, pensando bem, talvez haja uns truques, sim, que aprendi não sei com quem, e que posso tentar lhe ensinar. E então, finalmente, a gente começou a compor, de fato, por causa da Gal, porque isso veio, apesar de termos uma relação, quando chegou o convite para fazer uma música para a Gal, a gente teve que fazer esse trabalho juntos, e foi aí que começou, e nesse disco tem duas músicas que são resultados disso, que é Sem Medo à Minha Esperança, que é a faixa título, e Truques, que foi uma letra que ele fez especialmente para uma música mínima. Mas, pensando bem, talvez haja uns truques, sim, que aprendi com alguém, que posso tentar lhe ensinar. Agora, essa questão da poesia no teu trabalho, do poético, ela é muito forte, sempre foi muito forte. A música e a poesia sempre estavam juntas, veio alguém antes na tua formação, como é que foi isso? Eu só comecei a compor por causa da poesia, porque eu sempre ouvi música em casa, meu pai era apaixonado por música e tal, mas a música me pegou mesmo quando eu descobri os poetas que fazem música, porque ali eu vi que tinha algo a mais naquilo, que era a poesia. Então, eu fiquei encantado com Alice Salomão, com Torquato Neto, sobretudo, esses poetas dos anos 70 ali, e aí, claro, Vinícius, mais recentemente Arnaldo Antunes, Alice Ruiz. Então, eu gosto muito da poesia, quando a poesia encontra a música, eu acho que é algo muito poderoso. Agora, quando tu vê o teu pensamento aplicado em poesia, na voz da Gal Costa, cantando Brasil para o mundo, o que é que tu sente, cara? Cara, eu sinto... é engraçado, assim, porque primeiro eu fiquei muito emocionado, né, quando a gente recebeu o convite, e foi um desafio, imagina, que eu fui para casa com a... que eu tinha que fazer uma música e o Cícero disse, olha, me manda a melodia. Então, começava comigo. Eu ia partir do zero e ia mandar para ele. Então, foi um desafio muito grande. Eu passei duas noites, assim, quase sem dormir, pensando o que eu poderia fazer, ouvindo os discos da Gal, e aí fiz a música. A tua versão é diferente bastante da dela. Eu adorei, porque eu senti que aquilo era uma apropriação dela. Ela entendeu a música como um rock. Então, isso é mais legal ainda para mim, porque é a versão dela, o jeito dela. Ela entendeu a música como quis e fez. Então, aquela coisa de que o autor, ele não tem controle, porque a partir do momento que você grava e compõe, aquilo é mais do mundo do que seu. Não sou mais tola, não mais me queixo, não tenho medo, nem esperança, nada do que fiz. Ter uma canção gravada pela Gal simbolicamente para um compositor é uma coisa muito, sei lá, não sei nem o que dizer. É como se fosse um auge de uma trama, assim, para mim, na minha vida, sabe? A Gal, eu acho que é uma dessas cantoras grandes que fizeram parte da sua própria formação, né? Exatamente. É a cantora favorita do meu pai. Ouvi Gal a vida inteira em casa com o meu pai. Eu lembro que quando a gente teve a notícia, eu peguei o traçado e liguei ele e disse vou fazer uma canção para a Gal. Liguei para ele. Alto sobre o azul, ele vence a vaga só Cheio de si, rei do mar Abre os braços contra o sol Livre para o prazer Leve em seu voo veloz Alheio a nós Suspenso Então, Arthur, a gente já falou de passado, falou um pouquinho de presente, agora o que é o futuro? O que é que tem de projeto novo pela frente? O que a gente pode esperar? Olha, eu vou fazer agora, vou lançar um novo disco, já. Que é um disco de intérprete, basicamente. Que o Cícero, o Antônio Cícero, fez 70 anos, em outubro de 2015. E eu achei que isso não podia passar em silêncio. Então, eu lancei, em outubro, no dia 20, na sábado dele, dia 6, uma música dele, da Adriana Calcanhoto, chamada Água Ferrier, que eu fiz com o Arthur Cunha, uma versão diferente. E a gente lançou. Então, a gente decidiu fazer um disco desse jeito, com músicas do Cícero, não tão conhecidas com essas novas versões. Então, o disco se chama Presente. Ficou um presente pra ele. E é meu e do Arthur Funtz. E é isso. Músicas dele com a Adriana, com o João Bosco, Orlando Moraes. Enfim, uma série de músicas dele que a gente encelou. E tem duas parcerias nossas, que são dois poemas dele que eu pus música. Então, eu sigo nesse projeto com essa mesma equipe, desse disco. E a gente lança esse ano. Agora, ainda no primeiro trimestre. Tá saindo. Legal, Arthur. Obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço, Filipe. Obrigado, Filipe. O Circuito de hoje fica por aqui. Se você quiser conferir todas as matérias que foram ao ar no programa de hoje, é só acessar o Portal Cultura. Pra falar com a nossa produção é fácil, manda um e-mail pra circuito.portalcultura.com.br Circuito, conectando as artes e você. Tchau. Até o próximo programa. Até o próximo programa.